Primeiro vamos dizer para o bobo do desloque, só para você entender como ele funciona. E tão igual ao desloque, certo? O desloque, pessoal, ele tem 5 argumentos. Eu costumo brincar e falar que o desloque é como se fosse aquele jogo de torrinha que a gente jogava na infância. Em que você jogava os dados, você tinha uma torrinha no tabuleiro e você andava contra as casinhas, dependendo do número dos dados que foram ali jogados, certo? Só que agora, quem são os dados? São você. Você que é os dados. Você que vai mandar, todas as casinhas, essa torrinha, digamos assim, vai andar. Então o desloque, ele me impede primeiramente uma referência. O que é referência, pessoal? É um ponto de partida. Vamos supor que a minha referência seja a célula A1, por exemplo, certo? Ponto e vírgula. Ele me pergunta quantas linhas eu quero andar. Quando eu coloco uma linha, por exemplo, ele anda uma linha para baixo. Quando eu coloco menos uma, ele anda uma linha para cima. Show? Vou colocar uma aqui, por exemplo. Ponto e vírgula. Colunas. Quando eu coloco 1, ele anda uma coluna para a direita. Quando eu coloco menos 1, ele anda uma coluna para a esquerda, certo? Então é assim. Positivo para baixo ou para a direita. Negativo para a esquerda ou para cima. Beleza? Vou colocar 1. Por enquanto, não vou explorar os dois últimos argumentos do desloque. Daqui a pouco a gente vai aprender eles. Vou dar um Enter. Ele me retorna o número 10. Então olha só. O meu ponto de partida foi na célula A1, certo? Eu falei para ele andar uma linha para baixo e uma coluna para a direita. Está vendo que ele caiu na casinha B2, na célula B2? Ele vai lá então e me retorna o que tem dentro da célula B2. Simples assim. O desloque, ele desloca. Você dá um ponto de partida para ele e fala para ele quantas linhas, quantas colunas ele vai andar. Ele vai lá e anda. E depois ele retorna o que tem dentro dessa célula. Só isso. Beleza?